A ciência por trás da sustentabilidade. Como salvar o planeta. Olá pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Inteligência Complexa. Eu sou a Ivy Quantum. Olá. E eu sou o Max Quantum. No vídeo de hoje, vamos explorar a ciência por trás da sustentabilidade e descobrir como cada um de nós pode contribuir para salvar o nosso planeta. Estão prontos? Então vamos lá. A crise ambiental. Para entendermos a importância da sustentabilidade, precisamos compreender a crise ambiental que enfrentamos atualmente. Vamos analisar dados alarmantes sobre mudanças climáticas, poluição e perda de biodiversidade, evidenciando a urgência de agir. A ciência do aquecimento global. O aquecimento global é um dos principais desafios que enfrentamos. Vamos explorar a ciência por trás desse fenômeno, explicando o papel dos gases de efeito estufa, as consequências para o clima e os impactos em ecossistemas e comunidades ao redor do mundo. Energias renováveis. Uma das soluções fundamentais para combater o aquecimento global é a adoção de energias renováveis. Vamos mergulhar na ciência por trás dessas fontes limpas e sustentáveis, como energia solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica, e destacar seus benefícios para o meio ambiente. A ciência nos mostra que o uso irresponsável dos recursos naturais esgota nossa capacidade de regeneração. Vamos discutir práticas de consumo consciente, eficiência energética e gestão adequada de água, destacando como pequenas mudanças podem ter um impacto significativo. Agricultura sustentável. A agricultura também desempenha um papel crucial na sustentabilidade. Vamos explorar a ciência por trás da agricultura sustentável, destacando técnicas como permacultura, agrofloresta e agricultura orgânica, que preservam a biodiversidade e promovem a saúde do solo. Economia circular. A ciência da economia circular propõe uma mudança de paradigma no sistema econômico, minimizando o desperdício e promovendo a reutilização de recursos. Vamos discutir os princípios dessa abordagem e como ela pode contribuir para a sustentabilidade. Engajamento comunitário e político. Além das soluções individuais, é fundamental o engajamento comunitário e político para promover a sustentabilidade. Vamos explorar como a ciência pode influenciar políticas públicas, e como o ativismo e a conscientização podem impulsionar mudanças significativas. Ações práticas para salvar o planeta. Chegou a hora de agir. Vamos compartilhar dicas práticas que cada um de nós pode adotar para contribuir com a sustentabilidade. Reduza, reutilize, recicle. Pratique o consumo consciente, reduzindo o desperdício, reutilizando materiais e reciclando corretamente. Economize energia. Utilize lâmpadas de baixo consumo, desligue aparelhos eletrônicos em modo stand-by e aproveite a luz natural sempre que possível. Adote uma dieta sustentável. Reduza o consumo de carne, opte por alimentos orgânicos e de origem local, e evite o desperdício de alimentos. Use transporte sustentável. Opte por caminhar, andar de bicicleta, usar transporte público ou compartilhar caronas, reduzindo a emissão de poluentes. Plante árvores. O plantio de árvores contribui para a absorção de dióxido de carbono e a preservação da biodiversidade. Conscientize e eduque. Compartir informações sobre sustentabilidade com sua família, amigos e comunidade, promovendo uma mudança de mindset em relação ao meio ambiente. Parcerias e inovações. Além das ações individuais, é importante destacar parcerias entre governos, empresas e organizações não governamentais. Vamos explorar exemplos de colaboração e inovações tecnológicas que estão impulsionando a sustentabilidade em larga escala. O futuro da sustentabilidade. Finalmente, vamos falar sobre o futuro da sustentabilidade. Vamos discutir avanços científicos promissores, como energias limpas avançadas, captura e armazenamento de carbono e tecnologias sustentáveis emergentes. E assim concluímos nosso vídeo sobre a ciência por trás da sustentabilidade e como cada um de nós pode contribuir para salvar o nosso planeta. Lembre-se, juntos podemos fazer a diferença. Vamos colocar em prática essas dicas e inspirar outros a seguirem o mesmo caminho. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais vídeos sobre sustentabilidade. Até a próxima!